E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem e desse lado. Hoje estamos aqui pelo closet e vou partilhar com vocês a organização do meu roupeiro agora para o ator. E para além disso, neste caso, eu sofri uma transformação corporal ao longo destes meses. Este ano de 2020 foi muito transformador em muitos sentidos e um deles foi mesmo no meu corpo e em cuidar de mim. E portanto, há muita coisa que me deixou de servir, que me está muito larga. O outono está mesmo à porta, portanto acredito que vocês também precisem de uma motivaçãozinha a extrair em casa. Portanto, se gostarem deste vídeo deixem obviamente o voto que não me goste, subscrevam-me no canal se ainda não fizeram. E é claro, digam-me aí nos comentários abaixo se vocês também vão fazer o vosso clean out ou se vão organizar também o vosso roupeiro aqui com a roxita. E vamos então pôr mãos à obra. Começando aqui então pelos roupeiros. Neste momento é assim que eu organizo a minha roupa. Neste roupeiro aqui eu tenho partes de baixo, mas penso que vou mudar um bocadinho esta situação. Como vocês podem ver, estou aqui muitos cabidos vazios porque eu fui aos poucos e poucos libertando alguma roupa que realmente já não fazia sentido. Aliás, para mim tem sido difícil escolher o que vestir porque há coisas que eu já tinha há algum tempo e quando vou experimentar já não me servem. Portanto, há aqui algumas peças ainda que eu não testei, que ainda não experimentei para ver como é que ficam. Por isso vamos pegar um bocadinho nisso. Tenho ali aqueles dois caixotes, um com calçado e outro com malhas mais quentes e algumas coisas que até já fazem sentido estar cá em baixo como coletes. E depois temos estas quatro gavetas. Nesta aqui, inclusive, tenho necessaires e muitas outras coisas que precisam de ser organizadas, de viagem. Aqui tenho mais roupa interior, biquinis e assim. Aqui, esta está muito desarrumadita que são tops, eu nem vou mostrar. E aqui temos roupa de ginásio que também está um bocadinho desorganizado. Portanto, vamos dar uma volta total aqui. E o calçado também está ali em baixo que também já precisa de ser mudado, algumas sandálias, algumas coisas que eu já sei que não vou utilizar nos próximos tempos. E do outro lado, neste roupeiro, tenho coisas um bocadinho mais longas, como camisolas, vestidos, coisas que também já não fazem lá estar muito sentido em estar aqui, como vestidinhos de verão e assim. Alguns vestidos de casamento também ficaram pendentes, não é? Que este ano houve casamentos a serem adiados, que foi o caso. E tenho aqui o meu tabuleiro também da joalharia que preciso organizar. E aqui, normalmente, eu coloco casacos porque lá está. Nesta estação eu utilizava muito menos e o que eu vou fazer é puxar, então, os casacos provavelmente para aquele roupeiro e organizar aqui as partes de baixo. Ou então, uma coisa que eu já tinha pensado como possibilidade, era tentar colocar e compactar tudo praticamente num roupeiro a nível de outono e depois deixar... Outono e inverno, aliás. E depois deixar um roupeiro para tudo o resto. Portanto, eu acho que até poderá fazer sentido e logisticamente, para eu me vestir no meu dia-a-dia, acho que vai ser até mais prático porque não tenho uma coisa aqui e outra coisa ali. Por isso, vou tentar também compactar isso. E também tenho ali mais duas caixas de organização que também levam alguns sapatos de desporto, alguns ténis e assim. E depois o outro, já nem me recordo muito bem, mas acho que são lenços, cascóis e assim. Portanto, vamos dar uma volta neste roupeiro. Estou entusiasmada e quero reduzir isto pelo menos a 50% do salto. Eu normalmente para estas limpezas, eu gosto de utilizar não só o sexto da roupa suja, para colocar a roupa que precisa de ser lavada, mas também tenho um destes textinhos assim, para ser mais prático colocar tudo aquilo que eu quiser dar ou vender, o que seja, mas que não vai ficar dentro do roupeiro. Então acaba por ser mais prático do que utilizar um saco assim, mas vamos então começar por selecionar as peças que vão embora. Vocês provavelmente estão a ouvir a minha máquina lá atrás a trabalhar, mas estou mesmo a aproveitar para rentabilizar o tempo ao máximo. E queria ter aqui um pequeno desabafo enquanto amiga, uma coisa muito casual. Não quero que levem isto como um incentivo ao emagrecimento, não é nada disso. Aliás, eu nem fiz nada de extraordinário na minha vida, apenas comecei a tratar melhor de mim. E as coisas foram, aos poucos e poucos, se refletem obviamente na minha roupa, não é? E queria-vos mostrar aqui um par de calças que eu tenho já há algum tempo, que eu adoro, são da H&M. E elas são 36, que era o tamanho que eu vestia, e vou-vos mostrar como é que elas estão. E isto é uma situação geral em praticamente todas as calças. Eu também sou uma pessoa que tenta ao máximo não comprar se tenho calças que me servem. E nos últimos tempos tive mesmo que investir, porque já não estava mesmo a dar. Independentemente se nos estiver grande, pequeno, o que seja, não deixa de ser frustrante, porque não nos sentimos confortáveis com aquilo que estamos a vestir. E parece que não é para o nosso corpo. Só para vocês verem, elas eram skinny jeans, elas ficavam muito justinhas. E elas estão muito largas na cintura, como vocês podem ver. E pronto, acaba por não ser confortável, não é? Porque elas ainda são super skinny, ainda por cima. E neste momento ficam aqui como se fossem low rise. Portanto, acaba por não ficar mesmo justinho ao corpo, como eu gosto e como elas estão para usar. E portanto, é uma das minhas amigas que se vai embora, infelizmente. Eu também já tenho estas calças há imenso tempo. Já tenho há cerca de... Elas foram comigo para as festas académicas. Portanto, já há muitos anos que elas têm. E gosto imenso delas, mas está na hora do desapego. Estas são, então, as partes de baixo selecionadas. Ainda faltam aqui apenas duas partes de calças, que são as minhas calças pretas. Porque estas aqui são aquelas que têm, assim, aquele acabamento quase em pele. Portanto, eu tenho umas mom jeans que são mesmo pretas, de ganga. E umas brancas. E são estas as minhas partes de baixo atuais. E só para vocês verem, temos aqui já uma pilha bem composta, só de calças. Tenho aqui um vestido apenas e uma t-shirt, que também estão muito grandes. Mas já está bem cheinho, como vocês podem ver. E, entretanto, daquele lado parece já a Terceira Guerra Mundial. Mas pronto. Escusado será dizer que arrumações e limpeza é sempre assim. Mas pronto. Estou muito, muito satisfeita. E o meu objetivo é também reduzir um bocadinho aqui o volume do meu roupeiro. Tenho vindo a fazer esse trabalho longo este ano, mas estou realmente satisfeita. Vamos agora passar para as nossas belíssimas gavetas. Eu acho que é mais organização, neste caso. E também há roupa de esporto, que já não faz sentido estar aqui. Mas, de resto, acho que vai ser mesmo mais organização apenas. E vamos ver se consigo ainda libertar algum espaço aqui nestas belas gavetas. Fun fact, pessoal. Eu não sei se vocês fazem isto, mas vou partilhar esta curiosidade com vocês. Mas, países que eu adoro, eu faço sempre questão de guardar o dinheiro, o câmbio desse país. E, neste caso, tenho aqui notas marroquinas, porque quero voltar. E, assim, é um bom pretexto de voltar. E, por acaso, tenho aqui moedas do Japão que trouxe, que tentei até trocar. Acho que é daqueles países que eu tive uma experiência tão, tão boa, tão positiva. E que é tão fora de rota, não é? É um país que está do outro lado do mundo. E eu não sei se vou voltar alguma vez. Gostava de voltar. Mas também tenho outros destinos que gostava muito de conhecer. Mas, na altura, não nos trocaram as moedas. Eles só trocam mesmo notas no câmbio. E, então, eu guardei aqui também umas moedinhas. E até fiquei de entregá-las à Rita, porque a Rita ia este ano ao Japão. Mas, pronto, está aqui para passar o testemunho a alguém. E Marrocos ir igual a alguém. E Marrocos ir igual a alguém. E Marrocos ir igual a alguém. já temos um dos lados completamente pronto que é o lado das gafetinhas que eu tive a organizar como vos disse houve muita coisa daquele lado que eu acabei por dar como vocês podem ver está ali o meu iPad que eu estou a ver uma série enquanto estou a arrumar e pronto basicamente o que eu fiz foi colocar então aqui as partes de cima e as partes de baixo coisas que eu acho que vou utilizar durante esta temporada eu tentei coordenar do branco até o preto nas partes de cima e depois fiz exatamente a mesma coisa nas partes de baixo e utilizei aqui este cheirinho de rituals para dividir aqui estas duas secções para ser mais fácil para mim as gavetas eu também já arrumei como podem ver já está tudo aqui organizado e na última o que é que eu fiz eu coloquei aqui os biquinis coloquei também a minha cesta de praia que tem as coisinhas já todas arrumadas e todas as limpar lá dentro só para ser mais fácil se me apetecer e pode acontecer ainda durante um destes dias que ainda tem estado de calor de ir à praia portanto assim fica aqui organizado depois quando estivermos no inverno inverno eu volto então a tirar daqui as coisas e a colocar-me lá no topo e uma tatiezinha à porta não é meu amor? eu fechei só a porta para gravar agora porque estava um pãozinho lá fora a ladrar e portanto acabei por fechar que a tatiezinha estava a comer, não é? estava a papar o meu pomponzinho estava a tomar banhinho, não foi? estava a dar-lhe banhinho parecia que já ia mais tarde porque o Tommy foi com ela à parca e ela correu muito não foi meu bebê? este saco está cheio de roupa e aqui ele está com sapatos como eu vos disse que ia organizar acabei ainda por não mexer nestes dois cubos também e ainda temos aqui o charriou que tem um chapéu de palha como vocês podem ver umas malas de verão também e outras coisinhas aqui para organizar portanto o meu objetivo é arrumar tudo, tudo, tudo hoje e as joias se ficar para o último depois no outro dia arrumo não é tão prioritário neste momento mas queria mesmo deixar as roupinhas todas prontas meia-noite podem não acreditar muito, é verdade eu fui até ao último detalhe mas acho que valeu totalmente a pena pelo menos ficou tudo organizado como eu queria entretanto só viria o Tommy lá atrás mas ele está a jogar Fortnite por isso é que é provável a coisão e entretanto vou-vos mostrar isto cansadinha mas muito realizada porque era uma coisa que realmente me estava a fazer muita confusão a desorganização aqui no espaço ainda por cima agora o Tommy partilha aqui este espaço comigo então parecia que estava tudo a ficar cada vez mais pequeno para tanta coisa e o sentimento de satisfação de realização, de cumprimento das tarefas está cá e entretanto vou-vos só mostrar uma coisa que eu também costumo fazer que é utilizar estas brumazinhas da Rituals para colocar dentro do roupeiro e vou-vos notar como é que faço e depois então mostro-vos o resultado final só para vocês verem eu tenho estes saquinhos de cheirinho que são lindos mas eu já os tenho desde o Natal então o cheirinho já não é grande coisa já não se sente tanto eu tenho que os substituir e por isso normalmente utilizo a bruma e eu adoro esta que é mesmo, aliás não é uma bruma é uma água perfumada e eu venho e é ótimo porque assim não mancha a roupa não faz absolutamente nada a não ser deixar cheirinho na roupa e isto é top bora lá então começar pelo primeiro e estou tão happy consegui fazer aquilo que vos disse inicialmente de colocar tudo num só roupeiro ou seja, aquela roupa mais geral tenho aqui os sapatos em baixo as minhas gafetinhas todas organizadas e tenho aqui então partes de cima e partes de baixo como já vos tinha mostrado tive só a adicionar algumas coisas que vieram de passar e assim que estão aqui e criei aqui esta divisão com o ambiente adusivo que tenho aqui e pronto ficou top e top coloquei ali também aquela caixinha no meio só para ter mais organização e voilá meu Deus estas gafetas sério que gosto que maravilha dá sempre aquela satisfação incrível ter tudo tão arrumadinho eu adoro acho que faz toda a diferença então vou só assim mostrar por alto como é que ficou e agora vamos então ao outro roupeiro que este sim ficou bem diferente este aqui acho que é sem dúvida que se sente mais diferença uma coisa que eu fiz por exemplo foi nos casacos colocar cabides brancos e nestes pus também tudo cabides pretos só para ficar mais clean eu faço sempre tudo por cores para mim é muito mais prático e visualmente também mais agradável e coloquei dos coletinhos brancos até o coletinho preto e aqui em baixo eu acho que ainda não vos tinha mostrado mas normalmente deixo aqui o cesto da roupa suja porque já tive alguns incidentes com a minha Elsie então para garantir que ela não arrua nada eu coloco aqui dentro do roupeiro e assim ela não consegue ter acesso e aqui estão roupas de verão também tento é organizar mais ou menos por cores e pronto são coisas assim mais levezinhas tenho aqui este casaco que é um casaco por exemplo que eu utilizo para a neve e assim que utilizo muito raramente mas que é um essencial posso-vos dizer que arrumar esta gaveta demorou muito tempo demorou uma hora e meia mais ou menos eu tinha aqui alguns colares que estavam presos uns aos outros tive que estar aqui num jogo de paciência e organizar tudo mas acho que ficou super bem obviamente aqui deste lado tem baileas roxinhas obviamente tenho aqui coisas de várias coleções mas maioritariamente da última coleção que saiu de verão solstício e muitas das coisas eu tenho normalmente no escritório porque até mesmo a nível de coleção para mostrar fornecedores clientes enfim convém sempre nós temos lá as peças portanto eu venho e trago assim algumas outras também tenho repetidas lá no estúdio portanto eu nunca tenho as coleções por inteira aqui em casa exatamente também para garantir que não acontece nada e tenho sempre um backupcito mas aqui estão elas lindas maravilhosas eu sou mais dourados portanto tenho sempre mais dourados comigo do que prateados e depois a partir aqui deste fiozinho tenho outras marcas tenho a 5 tenho estes que são lindos são da Zona Farinha também eu tenho este claro a imensa tempo e amo tenho da coleção da Angie tenho papai a limão que eu também adoro tenho os meus 3 relógios e depois aqui tenho brincos maiores que utilizo com menos frequência mas que gosto muito de ter principalmente para ocasiões mais especiais e esta caixinha foi-me oferecida e eu coloco aqui tudo o que são anéis que não são da minha marca só para garantir que não se perdem e não se misturam e pronto e aqui está temos ali os óculos também temos os meus dois pares de óculos tenho esta bolsinha de banho nas roxinhas porque lá está sempre com bolsinhas de backup para todo o lado e coloquei lá para trás coisas mais sentimentais coisas que eu não utilizo tanto por exemplo colagem de conchas que eu utilizo mais no verão pus lá para trás porque agora não faz sentido tenho ali algumas coisas que trouxe de Marroxy que é manter obviamente tenho ali um presente muito lindo que foi a Corby que nos ofereceu quando fomos bridesmaids mas que eu não utilizo obviamente everyday e pronto foi assim que ficou estou muito contente com este tabuleiro ficou muito organizadinho e eu utilizo é um género de um feltro exatamente para as peças mesmo que eu mexo na gaveta não saem do sítio e lá em cima pus o meu chapéuzito e as duas caixas organizadinhas também e é isto pessoal estou muito contente a sério que orgulho abrir este roupeiro cheiroso agora atenção e todo organizado então não tinha partilhado com vocês mas aqui no charrio eu acabei por fazer um coordenado de cores também com os cadáculos que eu mais utilizo e que fazem mais sentido agora nesta mesa portanto temos o branco no meio depois os verdes e depois os cinzas e pretos tenho ali a minha mala que é a que eu tenho utilizado e aqui por baixo tenho mais duas malas ainda tenho mais outras duas na sala que eu preciso trazer para aqui mas overall foi assim que ficou tudo muito organizadinho e arrumadinho e finalmente damos por terminado este vídeo pessoal espero que vocês tenham gostado deste vlog mais uma vez que vos dê motivação para vocês arrumarem as vossas coisas minhas também em casa roxita com o seu lookite bem básico posso despedir de vocês um grande beijinho e vemos-nos no próximo vídeo tchau tchau